Não consigo mais me disfarçar Se estou perto de você, bate forte o coração O meu corpo quer ter você, os olhos começam a brilhar E a voz não quer sair, se diante de você Eu fico mudo, mas no fundo o que quer É ter você perto de mim, e sem medo pra você Pra você me declarar O que eu te quero, só tinha medo de falar Você quem me faz respirar, é quem me faz viver O que eu te quero, é você e mais ninguém Sua presença me faz bem, a você vou me entregar Mas no fundo o que quer É ter você perto de mim, e sem medo pra você Pra você me declarar O que eu te quero, só tinha medo de falar Você quem me faz respirar, é quem me faz viver O que eu te quero, é você e mais ninguém Sua presença me faz bem, a você vou me entregar O que eu te quero, é você e mais ninguém O que eu te quero, é você e mais ninguém Sua presença me faz bem, a você vou me entregar O que eu te quero, é você e mais ninguém Sinto muito em dizer Mas não dá pra esquecer seus olhos Sei que muito tempo faz Mas lembro muito bem A cor que eu te quero, é você e mais ninguém A cor que tem seus olhos São as luz da cor do céu Que brilha verde estrela Ai que vontade de revê-lo Ai que vontade de revê-lo Se foi tanto amor que eu senti Hoje descobri Que mesmo dormindo Que mesmo dormindo Ainda penso em ti Se foi tanto amor que eu senti Hoje descobri Que mesmo dormindo Ainda penso em ti Sinto muito em dizer Sinto muito em dizer Mas não dá pra esquecer seus olhos Sei que muito tempo faz Sei que muito tempo faz Mas lembro muito bem A cor que tem seus olhos A cor que tem seus olhos São as luz da cor do céu Que brilha verde estrela Ai que vontade de revê-lo Ai que vontade de revê-lo Se foi tanto amor que eu senti Hoje descobri Que mesmo dormindo Ainda penso em ti Se foi tanto amor que eu senti Hoje descobri Que mesmo dormindo Ainda penso em ti Se foi tanto amor que eu senti Ainda penso em ti E me consulta Só não tenho plano de saúde Doutora Doutora não me faz esperar Nem agende pro ano que vem Se preciso de cuidado Se preciso de cuidado Eu sei que eu senti Que estou carente de você E que estou carente de você E que precisa mais que amar Só depende de você Já nem é preciso te dizer Já nem é preciso te dizer Que estou carente de você E que precisa mais que amar Só depende de você Só depende de você Já pedi pra todo santo me fazer Esquecer dela Da riqueza Da riqueza E muita mulher Quem sabe assim aprendo A viver E não me afogo em prantos E mando de uma vez pra longe Minha pobreza e meu sofrimento Tô numa vida que poucos têm Balada, mulherada, cachaçada E no saldo bancário subiu Tô numa vida que poucos têm Balada, mulherada, cachaçada E no saldo bancário subiu Não fiz promessa, mas faço questão Já no primeiro copo dividi o santo Se foi graça a um deles Que dinheiro e mulher Hoje não estava faltando Não fiz promessa, mas faço questão Já no primeiro copo dividi o santo Se foi graça a um deles Que dinheiro e mulher Hoje não estava faltando Tô numa vida que poucos têm Balada, mulherada, cachaçada E no saldo bancário subiu Tô numa vida que poucos têm Balada, mulherada, cachaçada E no saldo bancário subiu Tô numa vida que poucos têm Balada, mulherada, cachaçada E no saldo bancário subiu Tô numa vida que poucos têm Balada, mulherada, cachaçada E no saldo bancário subiu E no saldo bancário subiu Tô numa vida que poucos têm Mais uma vez me dei mal De ser saído zero E tomei de goleada Já tinha ouvido de alguém Malada não é o lugar Pra quem procura encontrar Um amor de verdade Mas encantado com tanta beleza Mas eu foi menos e o desejo pelo corpo Foi maior E quando me dei conta já estava apaixonado E lá desconhecida da balada Não era seu O telefone que me deu E o endereço Era de uma amiga Era de uma amiga Ela tava aqui só a parceiro Não era seu O telefone que me deu E o endereço Era de uma amiga Era de uma amiga Ela tava aqui só a parceiro Mais uma vez me dei mal De ser saído zero E tomei de goleada Já tinha ouvido de alguém Malada não é o lugar Pra quem procura encontrar Um amor de verdade Mas encantado com tanta beleza Mas eu foi menos e o desejo pelo corpo Foi maior E quando me dei conta já estava apaixonado Não era seu O telefone que me deu E o endereço Era de uma amiga Ela tava aqui só a parceiro Não era seu O telefone que me deu E o endereço Era de uma amiga Ela tava aqui só a parceiro Não era seu O telefone que me deu E o endereço Era de uma amiga Ela tava aqui só a parceiro Não era seu Não era seu O telefone que me deu E o endereço Era de uma amiga Ela tava aqui só a parceiro Se meus olhos falassem por mim, o que sinto quando te vejo Te conquistava sem usar palavras, se meus olhos falassem por mim Se meus olhos ao te olhar, pudessem te abraçar Sentiria o teu calor, mesmo eu estando distante Como é bom te ter assim, num pisca de olhos Sem censura está te amando em plena praça Como é bom te ter assim, num pisca de olhos Sem censura está te amando em plena praça Seus olhos provaram pra mim, que já sentia o mesmo Só tinha medo de falar, o que sentia por mim Sempre fico a te olhar, me custo acreditar Hoje tem o seu amor, e não vivo assim distante Como é bom te ter assim, num pisca de olhos Sem censura está te amando em plena praça Como é bom te ter assim, num pisca de olhos Se censura está te amando em plena praça Como é bom te ter assim, num pisca de olhos Se censura está te amando em plena praça Como é bom te ter assim, num pisca de olhos Se censura está te amando em plena praça Em plena praça Em plena praça Vem gatinha verde, minha nova diversão Vem gatinha verde, minha nova diversão Já até adaptei, anuada em moçã Nele tem até suíte, com banheira de hidromassagem Pra depois do amor, eu e você se relaxar Já tá todo prontinho, esperando pra voar Vem gatinha decolar, nessa viagem de prazer Quer voar fazendo amor, no meu jardim motel Vem gatinha decolar, nessa viagem de prazer Quer voar fazendo amor, no meu jardim motel Vem gatinha verde, minha nova diversão Já até adaptei, anuada em moçã Nele tem até suíte, com banheira de hidromassagem Pra depois do amor, eu e você se relaxar Já tá todo prontinho, esperando pra voar Vem gatinha decolar, nessa viagem de prazer Quer voar fazendo amor, no meu jardim motel Vem gatinha decolar, nessa viagem de prazer Quer voar fazendo amor, no meu jardim motel Vem gatinha verde, minha nova diversão Já até adaptei, anuada em moçã Nele tem até suíte, com banheira de hidromassagem Pra depois do amor, pra depois do amor, eu e você se relaxar Já tá todo prontinho, esperando pra voar Vem gatinha verde, minha nova diversão Vem gatinha decolar, nessa viagem de prazer Quer voar fazendo amor, no meu jardim motel Vem gatinha verde, minha nova diversão Vem gatinha decolar, nessa viagem de prazer Quer voar fazendo amor, no meu jardim motel Vem gatinha decolar, nessa viagem de prazer Quer voar fazendo amor, no meu jardim motel Quer voar fazendo amor, no meu jardim motel Quer voar fazendo amor, no meu jardim motel Só pode ser mulher, só pode ser mulher Tinha que ser uma mulher Só pode ser mulher, só pode ser mulher Tinha que ser uma mulher Pode vir de ré gatinha, vem de ré Pode vir de ré que eu vou gostar Pode vir de ré gatinha, vem de ré Até sua traseira encostar no meu capu Pode vir de ré gatinha, vem de ré Gatinha vem de ré, pode vir de ré que eu vou gostar Pode vir de ré, gatinha vem de ré Até sua traseira encostar no meu capo Já tô mesmo atrasado, estressar não adianta buzinar muito pior Vou sair do ponto morto, engatar uma primeira Que é pra quando ela colar o encaixe ser gostoso Valeu a pena esperar porque no fim ainda lucrei e te ganhei Tô te namorando Foi nessa loucura que eu vivi uma aventura E hoje tô te amando Pode vir de ré, gatinha vem de ré Pode vir de ré que eu vou gostar Pode vir de ré, gatinha vem de ré Até sua traseira encostar no meu capo Pode vir de ré, gatinha vem de ré Pode vir de ré que eu vou gostar Pode vir de ré, gatinha vem de ré Até sua traseira encostar no meu capo Tô no meu carro na avenida engarrafada com alguém na minha frente Tentando dar uma ré Só pode ser homem tão performance Só pode ser mulher e se afastas metais Só pode ser mulher e se afastas metais Só pode ser mulher Só pode ser mulher e se afastas metais Pode vir de ré, gatinha, vem de ré, pode vir de ré que eu vou gostar Pode vir de ré, gatinha, vem de ré, até sua traseira encostar no meu capu Pode vir de ré, gatinha, vem de ré, pode vir de ré que eu vou gostar Pode vir de ré, gatinha, vem de ré, até sua traseira encostar no meu capu Já tô mesmo atrasado, estressado, não adianta buzinar muito pior Vou sair do ponto monto, engatar uma primeira Que é pra quando ela colar o encaixe ser gostoso Valeu a pena esperar porque no fim ainda lucrei e te ganhei Tô te namorando Foi nessa loucura que eu vivi uma aventura E hoje tô te amando Pode vir de ré, gatinha, vem de ré Pode vir de ré que eu vou gostar Pode vir de ré, gatinha, vem de ré Até sua traseira encostar no meu capo Pode vir de ré, gatinha, vem de ré Pode vir de ré que eu vou gostar Pode vir de ré, gatinha, vem de ré Até sua traseira encostar no meu capo Legenda Adriana Zanotto